A padaria está aberta Senhor e corte Calma, mas nós não vamos ligar Bora lá Nós estamos aqui com a nossa motora Vandecinha, Leal Vamos ver se a gente não mata nem um cachorro Bora lá Primeiro passo Calma Temos só um pulinho para frente Ele tinha deixado engatado Estava engatada a marcha Foi o Daniel que deixou Deixa eu botar meu cinto aqui Preversão Mãe, o meu não está entrando Não precisa Olha aí, Thaí Olha aí, já ligou Ótimo Está o ar já? Ainda não, ainda está quente O ar ainda não foi ligado Mais calma Que engatou Que a motora vai já desenrolar o manto Vai rolar daqui A Zama vai desenrolar o manto Do cinto Do cinto O manto do cinto já desenrola o manto Ela já conseguiu desenrolar o manto Agora vamos lá Tá isso, mas ninguém Bora lá Não tem nem um cachorro Sai cachorro Sai da frente Bora ver se engatou aqui essa Essa reta Jesus misericórdia agora Ai, Jesus Engatou Ai É ruim essa reta Vem aí, Thaís Não vem nenhuma coisa Ai, é para trás, Vanessa É rebe Mas está ruim de engatar Tem que ficar testando Até pegar É, o carro não está bacana A ré não está entrando Agora vai Ó, foi Bora Ó, o motor aqui Conseguiu sair Meu Deus Agora Vamos para a frente Agora a gente vai, não vai não Vai Sai todo mundo da frente Misericórdia, Jovara Estamos subindo a ladeira A gente vai para a glória Agora Quem tiver preparado Quem tiver preparado Dá um glória Eita, glória Está aí Nossa motora Vanessa Leal Está vindo cá Parece que ele quer vir na contramão E ser enviado do Filho de Belial Filho de Belial Vindo contra mão ali Querendo atrapalhar A surgida aqui Que vai ali No mercadinho Ai, meu Deus É que essa Misericórdia Ai, Jesus Vamos estar na lombada Eita Está fechado o mercadinho Caramba Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai Opa Sai Nós estamos indo Não sei para onde Vamos já chegar lá Ai, tem um gato ali Gato Sai da frente Gato Gato, por favor Aqui Vamos fazendo o retorno Glória a Deus Aleluia Deu tudo certo Agora não vai subir Agora estamos subindo Novamente Ai Já dá para chegar ali Mosqueiro Já dá Caramba O quadro ali Está aberto Senhor O misericórdia Caiu Aqui Então bora voltar Porque está aberto Não presta uma atenção Ali no buraco O negócio foi feio É porque ali Eu acho que não tem Não tem Bolo Está a ver lá A gente está A procura de um De bolo Bora ver É só tem bolo Mas não Olha Meu Jesus Ai Meu Jesus Motoqueiro Eu estou na preferencial Mas ele nunca Finisteu Cicociso Nós vamos Já chegar lá Já chegar Luz Já chegar Maravilha De Deus Já está vendo Ninguém ir Numa bike Não Pode encostar Glória a Deus Chegamos Na padaria Enfim Deu tudo certo V events Red V V V Transcrição e Legendas por Quintena Coelho